Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal nós estamos no aguardo aqui da Zephir voltar aqui na fazenda pra nos falar sobre a balsa, então provavelmente vai ser de manhã quando a gente acordar e é isso que nós vamos ver depois da vinheta Então vamo lá moçada, amanhecendo mais um dia, sexta-feira aqui na nossa ilha Oh no, 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 not goblins, anything but goblins Oh, wait, I'm Zephir, and yes, I'm a goblin, I've been, I've been wanting to chat, I wanna clear something up I think my mom gave your mom a spook in the mine some years ago Yes, yes, and then the nitrogen levels in our soil started dropping, you did something to leach the nutrients from our land No, no, it's because the mining company's activities caused flash floods, we goblins would never hurt your farm, Thomas I got a question for you, I've noticed that things on my farm get repaired all of a sudden That you're doing? Um, yep, 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 uh, sometimes I tinker around your farm when I see a need for dinkering So, uh, what do you say? Maybe we could try being, I don't know, normal with each other? Fine Yay! Uh, I mean, uh, really? I was dead set against witches, but it turns out you magical folks are good for something after all So, who knows? Yippee! Woohoo! I'm so excited, I could just... Woo! She always do that? Pretty much Okay... getting rid of you Ha 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 Ehi, pessoal, consertando a balsa-tarefa foi concluída E agora, será que a gente vai lá dar uma olhadinha? Vamos lá Então, na verdade, era só pra conclusão mesmo, né? Achei que a gente ia ter que fazer alguma coisa ainda Tá cedo ainda, ó 7 e meia da manhã Mas vamos ver a situação da balsa É, ó, ela já não tá mais caída Epa Mas provavelmente, será que vai ter alguma Inauguração Ó, o mercadinho acabou de abrir Bom Vamos aguardar aí pra ver se Tem alguma novidade na balsa E aí eu volto com vocês Bom, moçada, andando aqui pela cidade, olha só Vai ter uma quest aqui Com a Natalia Vamos dar uma olhada Agora que a Fairhaven está segura Eu tenho bastante minutos Eu estava pensando e Não que ser uma uva é algo terrível Eu sei, Natalia, é tudo bem Claro, o Wraith foi parte disso O que eu posso fazer para fazer a Sofia me desculpar? Você não pode fazer ela me desculpar, mas você poderia... Oh, ano passado, eu ouvi ela dizer que ela esqueceu a sua melhor pano de arroz Ela se desculpa Eu poderia fazer ela uma nova? Ou melhor ainda, uma toda seta? Bom, olha só, a gente precisa de dez lingotes de ferro, nós temos oito Mas eu acredito que tem a matéria-prima pra isso Sim Vamos até fazer uns a mais, né? E agora já vou me entregar Pra concluir essa quest, não sabe? Eu preciso começar com essa capa O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Oh, isso é uma coisa maravilhosa Obrigado, Ter Não vai levar muito tempo para formar isso em um sete de panos Mas então... Oh, eu tenho que dar a Sofia Ei, tudo bem Você está certo Você está certo Eu desejo-me sorte Vai meio que em direção ao círculo E daí já dá o tempo de anoitecer Até então a prefeitura segue trancada A escola também Porque era a mulher do prefeito, né? Que dava aula E ela que era aquela bruxa Então agora está tudo fechado por enquanto Vamos dar uma olhada aqui nos recursos que a gente encontra Olha lá, seis e vinte já Sete horas o pessoal está chegando lá no círculo secreto Que agora eu acredito que não seja mais secreto, né? Porque todo mundo já sabe Mas enfim Olha lá, seis e cinquenta Opa! Voltamos a produzir a flor da lua, hein? Vamos lá dar uma olhadinha Se tem alguma quest nova para a gente Chegar perto, chegar perto Opa, tem sim Vamos lá Wow There really are a lot of us now And there will be more of us before we know it Sebastiano and Juliet will soon be of age to join us If that's the path they choose Mom, before you returned All my brother could talk about was how he couldn't wait to leave the island as soon as he was old enough And I can't imagine Juliet has a very positive impression of witches right now Perhaps you could have a little celebration to welcome them And introduce them to the circle as future members of the coven Beleza, moçada Agora a gente tem que fazer cinco bolinhos de chocolate Isso a gente faz Lá na nossa cozinha A gente já vai direto pra lá Eu vou dar uma alterada aqui no tempo Como vê a gente já entrega hoje, né? Não sei nem se a gente tem os ingredientes Vamos dar uma olhadinha Aqui, bolinho de chocolate Ovos, açúcar Hum, só temos uma farinha Será que a gente tem mais trigo? Acho que farinha a gente consegue fazer aqui Não consegue? Vamos ver? Sim Opa, maravilha Vai dar certo Nosso açúcar tá acabando também Mas pelo menos por cinco bolinhos dá E temos sete chocolates Excelente Então vamos produzir cinco E quest já pronta Agora a gente volta lá e já entrega pra ela Ainda bem que é Procuro sempre tá comprando as coisas diferentes Lá daquela lojinha do Kai Que é chocolate e tudo mais E eu sabia que um dia a gente iria usar Beleza Agora, eu invito a Sofia para nos reunir Assim que ela e Juliette Fiquem confortáveis Nós vamos ter a festa amanhã Beleza Então vamos aguardar, pessoal Amanhã à noite Pra aí a gente concluir aí Essa festa Digamos que de boas-vindas Às duas crianças, né Bom, o Sada amanheceu aqui No dia que vai ser a festa De boas-vindas E olha só Nós temos uma cartinha de correio E também Nós temos aqui O pescador E vamos ver o que ele tem pra falar Eu tenho a pergunta Para alguma empresa Da próxima vez que eu vá pesquisar Por a briga Quer ser aquela empresa? É uma honra Interessante Alguma coisa tem Então amanhã cedo Não vamos esquecer Vamos pra pescaria Essa cartinha do correio Eu vou dar uma olhadinha daqui a pouco E aqui a gente já coleta o nosso vidro Vamos sempre deixar produzindo Porque eu acho que a gente vai precisar ainda de mais coisas Com o vidro Como é que tá a nossa produção de linha de seda? Mais 19 horas ainda É só amanhã, moçada Pra ficar pronto Olha só Vou mostrar aqui pra vocês Várias flores Várias flores já Floriram Digamos assim E aqui ó Nós já podemos escolher Azentona Maçã Romã Cinco dias Amora Aí a gente consegue A folha da moreira Que é a que a gente alimenta os bichos da seda Pra fazer a seda Limão E limão siciliano também Moçada Vamos aproveitar que nós estamos aqui E vou construir outra caixinha Essa vai ficar aqui E eu vou mostrar pra vocês Olha só Aqui nós vamos plantar Laranja Bom 1h30 da tarde já 7h da noite Que o pessoal vai lá Com o circo Essa florzinha voltou Moçado Cardo Vamos dar uma olhada por aqui Nosso solo também está pronto Beleza Ainda conseguimos Três minhocas Isso é bom pra nossa pescaria Né Tá só matando o tempo Aqui mesmo Pra chegar a noite Pra cá vai ter Alguma coisinha Nada Vamos dar uma olhada aqui Na montanha Que a gente Praticamente Não Não fomos pra lá Agora Nessa estação Aqui as árvores Estão crescendo Nada de diferente Tem um monte Tem esse montinho E a guia E a guia Tá aqui trabalhando Tá lá Ó Vamos dar só uma revisada Aqui Bom, nada de novidades De novidades Bom, moçada Aqui ó Vamos pegar nossa vassoura Vamos lá pra floresta Vamos lá pra floresta Que tá quase na hora Da festa de boas-vindas Aqui tem um cogumelo Aqui vai ter outro Ó Sete horas Caramba Caramba Você foi uma grande parte de sua vida E eu não sabia E eu não sabia E eu Eu desejo Bem, é no passado agora Mas se Juliette quiser ser a próxima Marete para join a sua coven Eu vou apoiar a decisão E o que é você, baby, mano? Essa island não pode ser tão lento como eu pensava Eu vou ficar com isso Ok, ok, você pode ir Come on Cupcakes Wait, these aren't like Magic cupcakes que vão me tornar me into a frog, right? No way What kind of weirdo would do that? Uma atualização de wildflowers Então tem coisas novas Não vai acabar por aqui o jogo Porque tem missões novas Tem construções novas E muita coisa ainda para a gente fazer Se inscreva no canal e dê o seu like Lembrando que de segunda a sexta É um vídeo novo Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau